Olá, interrompemos a programação para ir ao vivo ao Rio de Janeiro, onde a presidenta Dilma Rousseff acaba de chegar para a cerimônia de inauguração do Estádio de Esportes Aquáticos do Parque Olímpico da Barra. No local serão disputadas as provas de natação e polo aquático durante os Jogos Olímpicos e Paralímpicos deste ano. Vamos acompanhar. Antes dessa inauguração do estádio, a presidenta Dilma Rousseff faz a entrega de ambulâncias para reforçar o atendimento aos torcedores durante os Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016. Ao todo, são 136 ambulâncias que serão entregues ao governo do Rio para dar esse apoio durante os Jogos Olímpicos no Rio de Janeiro. Essas são imagens ao vivo do estacionamento do Estádio Olímpico de Esportes Aquáticos. A presidenta Dilma Rousseff vai inaugurar esse estádio daqui a pouquinho numa cerimônia oficial, mas antes ela faz a entrega das ambulâncias que servirão de apoio para o atendimento aos torcedores que vão aos Jogos Olímpicos lá no Rio de Janeiro. O estádio Olímpico de Esportes Aquáticos está prestes a receber os eventos teste de natação que serão realizados entre 15 e 20 de abril e natação paralímpica entre 22 e 24 de abril. Após os Jogos, as instalações do Estádio Olímpico de Esportes Aquáticos serão transferidas a entes públicos. Os beneficiários serão definidos por meio de chamada pública do Ministério do Esporte. A estrutura do estádio será desmembrada em três partes, sendo que cada entidade poderá receber apenas uma. Estamos ao vivo com imagens do Rio de Janeiro. A presidenta Dilma Rousseff está fazendo agora, neste momento, a entrega de ambulâncias, de 136 ao todo ambulâncias para o governo do Rio de Janeiro. Essas ambulâncias vão servir de apoio aos torcedores que vão participar dos Jogos, que vão acompanhar os Jogos Olímpicos 2016. Ela que está acompanhada do ministro da Saúde, Marcelo Castro, e eles fazem essa entrega simbólica ali no estacionamento do Estádio de Esportes Aquáticos da Barra, no Rio de Janeiro. Estamos com imagens ao vivo do Rio de Janeiro. A presidenta Dilma Rousseff participa logo mais de uma cerimônia oficial para a entrega do Centro Olímpico de Esportes Aquáticos, que fica no Parque Olímpico da Barra. A instalação será palco das provas de natação olímpica e paralímpica, além do polo aquático durante os Jogos Rio 2016. Os investimentos para a construção das instalações foram de 225 milhões de reais, investimentos do Ministério do Esporte. E esse estádio depois será entregue à população. Bom, você acompanhou aí as imagens internas do Parque Olímpico Aquático, lá na Barra, antes a presidenta Dilma Rousseff, que fez ali uma entrega simbólica de ambulâncias que vão servir de apoio aos torcedores durante os Jogos Olímpicos 2016. E nós voltamos a qualquer momento com outras informações. Você continua com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal.